Bom dia! Ai meu Deus do céu, que preguiça! Acordei com a cabeça meio que piscando assim que deram cerveja pra mim ontem. Você até quando acordava assim... Olha gente do céu, a dureza de ter visita na casa, de acordar cedo e ir pra padaria atrás de pão. Pra alimentar o bucho da turma. Mas vamos que vamos, né? Ai diga pra mim que mereço um domingo de frio desse, olha! Olha, os passarinhos chegam a gritar, né frio? Tá ventando e tá gelado aqui, mas o sol tá bonito lá, ó. Olha lá que bonito o pôr do sol. Não tá nem podendo, ele tá aqui ainda. Bom dia! Ai gente, eu saí aqui fora pra dar bom dia pra vocês, pra não atrapalhar a visita, né? Deixa eu mostrar pra vocês que dia bonito que tá aqui fora, que gostoso, tá frio! Não vou dizer que não tá, que tá, mas olha que bonito o dia pelo menos. Tá cheio de passarinho aqui, ó, na cerca. Tão tudo brincando. Deixa eu levar de perto, dá pra ver. Aí escorre da gente, corre não, eles voam, né? Tá bonito aqui. Tô indo lá no cemitério agora levar o... Levar, acender uma vela pro meu irmão e... A mãe pegou a coroa de flor também, né mãe? Tô indo com a mãe lá, a mãe pegou a coroa de flor. Tô indo levar lá agora no cemitério. Olha que gente aqui, ó, da minha cidade, ó. É pouquinho, ó, não tem gente, tá vendo? Aquela onde que acaba aqui é o cemitério. Tem bem pouquinho gente aqui. Mas vamos levar lá, acender uma velinha, né? Com quem que é nato. Olha, peguei o sorvete aqui agora com a mãe. Eu peguei de chocolate com cobertura de... Morango, sabe pegando o que, mãe? De morango com abacaxi. Abacaxi? Matando nosso calor aqui. Nosso calor, nem tá tão calor, tô de bruxo, tô de sorvete, tô de faminha. É a mãe que tava com a lombriga de sorvete. É a mãe que todo mundo que ela encontra no cemitério, a conversa. Qual é o cemitério inteiro que tá lá? Bom dia! Nossa, mãe, esse friozinho tão gostoso aqui, dá uma preguiça de levantar. Ah, se não fosse vocês, eu tinha arrancado um tatu. Qual é que caparam eu? Olha, tô indo lá no correio agora. Comprei um microfone pra fazer vídeo pra vocês, gente, no Mercado Livre. Pergunte se funcionou. Mas tentei de tudo quanto é tipo, não funcionou. Daí eu tô tentando devolver. Tentando não, eu vou devolver. Porque o vendedor disse que não queria pegar de volta. Mandei uma mensagem pro Mercado Livre. Falei assim, pois eu quero devolver. Daí mandaram a mensaginha pra mim lá. Pode devolver, então, no correio. Tô indo levar. Imagine, não funciona? Vou fazer o que com isso daqui? Enfeite de parede agora? Pronto, já devolvi lá. Agora só esperando devolver o meu dinheiro. A parte boa é que chegou a cortina da mãe, ó. Vem numa bolatona aqui, ó. Vou levar lá pra mãe abrir pra ver se ela gosta da cortina. Escolhou uma cortina que combina, né? Não um vermelhão que ela queria tacar na janela. Pronto, já devolvi lá. Agora só esperando devolver o meu dinheiro. A parte boa é que chegou a cortina da mãe, ó. Vem numa bolatona aqui, ó. Vou levar lá pra mãe abrir pra ver se ela gosta da cortina. Escolhou uma cortina que combina, né? Não um vermelhão que ela queria tacar na janela. Nossa, tem que jogar meu lixo também Olha que situação que tá Daqui a pouco vai juntar a raposa aqui em casa Ai meu Deus Deixa eu abrir o portão ali Eu só acho que o único youtuber que mostra lixo Ué, mas vocês tem que ver a verdade Vocês tem que ver as coisas que tá acontecendo ali Aí é melhor colocar uma camiseta Sai ali no Tá um sal quente agora A casa tá gelada, mas o sal tá quente Na hora que eu dei três passos lá o chuvaco já começou a pinicar Chuvaco pinicou Já sabe, né? Vai feder Pronto, agora sim Agora eu vou ir com fome que eu tô, meu Deus do céu Se ficar sem enrolação em casa aqui Ficar com fome Ai, olha o senhor, a grelha, era pra ter lavado a grelha Olha a situação que tá Acima do carne, na grelha do Fogão ainda Não é grelha, é grade do fogão, né? Não tinha grelha, mas pobre se vira O importante era assar o petisco de carne Fome faz hora já A cortina da senhora chegou Ai É a cortina, abre pra ver se ela gosta da cor Ué, mas a senhora não gosta da cor? É, ela Só queria colocar a vermelha, né? Mas essa é bonita, eu acho Tá bom, então depois a senhora abre Tava vendo ali o comercial da máquina nova da Electrolux Diz que ela faz um monte de coisa, né? Só não pendura a roupa Uma das coisas que ela faz é ela mata até o germe A mãe voeu pra mim e falou assim Nossa, você viu que máquina boa? Mata até verme Não é preciso uma dessas Olha gente, que sorte Lembra hoje cedo que a mãe não quis abrir esse aqui Que eu falei que era a cortina? Não é a cortina Esse aqui é um negócio da Wish Na verdade a cortina da mãe é esse daqui, ó E você fala que eu sou curioso Hã? Sabe que eu sou curioso E não é curioso? Lógico que não, não abri É que isso é pacote Se fosse a vida dos outros A sorte ia aberto na hora A sorte que a mãe não abriu Senão ela já tinha abrido Tinha estragado a surpresa Saiu um negócio pra abrir pra vocês Que é da Wish que veio Não sei Eu falei, não A lei Você falou, abre pra ver Falei, não, não vou abrir A sorte que o senhor não abriu, mãe do céu Ai, tem alguma coisinha comia, mãe? Tô com fome Olha Não é curioso, ó Só escutou um passo na rua lá Onde que tá indo? Quero saber da notícia Não é curioso ainda Quem que é, mãe? Olha, tô aqui comendo um queijinho Olha que queijo bonito que a mãe comprou Olha, vocês Olha, cheio de as coisas dentro Isso é uma delícia Louco de gostoso A mãe tá comendo A carne de porco Que ela fez no almoço Tem gosteado de leitoa? Ai, que delícia Tem que tomar uma tequila Tequila Não tem pinga lá no tequila? Terminei de assistir agora Hoje que eu consegui Terminar o gambito da rainha Nossa, adorei, gente do céu Achei super Legal Bom dia Nossa, gente Acordei cedo Hoje mais cedo que Tem as coisas pra gravar Tem que estar pronto, né? Tirar essa cara de sono primeiro, olha Parece um papelão dobrado Tem vários dos seis que perguntam Por que que eu acordo tão cedo? Fubá Sempre tem essas perguntas Por que que você acorda cedo? É porque editar vídeo, gente Demora muito É... Pra eu conseguir entregar um vídeo Uma hora da tarde pra vocês Eu tenho que começar cedo Lá pelas sete da manhã Porque, né? Demora pra editar É muita coisa Não é simples assim Fora que eu dou coraçãozinho Pra vocês Respondo comentário, né? Então tem que Acordar um pouco mais cedo Pra poder dedicar Se eu acordar lá Pelas nove Daí o vídeo não sai Uma hora da manhã Então eu não consigo É por causa disso É só pra poder Deixar tudo certinho Pra vocês no horário certo E eu gosto de acordar cedo também Não tem problema Ai, senhor A cara tem um bagaço Ó, gente Falei pra vocês Que eu tinha que acordar cedo Pra fazer as coisas Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tô na casa da mãe Já cedo, ó A mãe tá fazendo a comida aqui Pensa o cheiro Que tá essa carne Que a mãe tá fazendo E aqui tem um feijão Com couro de porco E nós estamos colocando Deixa eu mostrar ali pra vocês Nós, né? Quem tá colocando é o Jé O papel de parede da mãe Já chegou aqui, ó Vou mostrar do jeito que tá aqui Pra vocês dar uma olhadinha Ó lá, já tá colocando O papel de parede E o sofá da mãe Não chegou ainda Acho que vocês perguntem Hoje é o último prazo A hora que chegar o sofá Daí nós mostro pra vocês Mas se não chegar Nós reclamamos E tem um cachorro preto aqui Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Ai, que pouca vergonha, gente do céu Bem no meio do vídeo Foi embora o cachorro preto Ai, vim aqui em casa Agora vou colocar o short, gente do céu Que eu tô de calça Olha essa calça vermelha aqui Mas tá calor Porque tá pinicando minha virilha Nossa senhora Imagina o cheiro Que não fica 3 horas da tarde, né? Aquela virilha com cheiro de ovo cozido Acontece que vocês também dizem Vocês estão morrendo de vontade No banheiro Fazer o número 2 Daí vocês sentam lá Não sai nada Você fica olhando Pensando O que eu vim fazer aqui? Deve ser o corpo da gente Que já faz isso É um modo que ele acha Pra fazer já descansar Pelo menos senta 5 minutinhos ali Que já dá um descanso Olha, daqui a pouco Vou gravar mais um episódio Do lado Mais um episódio não Mais uma parte Eu não sei nem que parte Que fica Lá do A procura de uma estrela Gente do céu Vocês estão ansiosos pra ver? Fala aqui pra mim Clica aqui quem tá ansioso E... Tô passando um creme na cara, né? Pra turma não falar assim Nossa Que apresentador Mais desmazelado, né? Vai de qualquer jeito Então passar pelo menos Um creminho na cara aqui Pra dar um aspecto mais jovial Gente do céu Olha a chuva que vem vindo Deixa eu mostrar pra janela Aqui pra vocês Olha lá que jeito Que tá o tempo Meu Deus do céu Vem que vem roncando Tomara que eu acabe a força aqui Porque daqui a pouco Eu preciso gravar o vídeo Como que faz, né? Sem força Vai gravar na luz da vela? Não é a chica da Silva? Olha, não demorou muito Pra cair chuva, não Tá lavando o chão Meu Deus do céu Até pedrinha eu vi pulando ali Cair esse dinheiro, né? Nossa, terminei a gravação agora Tô moído Moído, moído Que nem aquelas carnes pretas Que ficam juntando mosquito Na vitrine do açougue Tô daquele tipo de moído Ai, Senhor A hora que eu deitar Eu vou capotar Bom dia Ai, como que é gostoso Dormir e descansar Não, gente do céu A gente amanhece tão assim Com vontade de dormir mais Ai, que gostoso estar aqui Fica mais cinco minutinhos só Como que pode Todo mundo De novela De internet De YouTube Amanhece tudo bonito Tudo certinho Só eu que amanheço esgranhado Com a pele tudo arregaçada Pra mesmo dia que eu casar A pessoa já sabe a verdade, né? Ela só vai conhecer O tamanho da ranela E o fedor E o fedor do bafo O resto já sabe Tudo como que é Não vai ser surpresa Mas Ai, que delícia Lá, ó O Facebook Queimou o arroz da mãe Hoje E eu vou comer O feijão O feijão no arroz Queimadinho Que eu acho gostoso Ainda bem que tem Facebook, né? Desdito Facebook Que queima a comida dos outros Olha só a cara da canseira, né? Gravei dois vídeos hoje Tem mais um pra gravar ainda Olha, eu fui lá no Correio Pra dar umas parecidas, gente Veio uma caixa Da Dona Rubenice aqui, ó Eu vou abrir ela pra vocês Tem mais uma Tem mais duas caixas Lá no Correio Me buscar Porque é pesado Eu falei pro moço do Correio Por que vocês não entregam Na porta da minha casa Ele falou assim Ai, o Correio não entrega mais E tá pesado, gente do céu Agora eu vou lá buscar As outras duas Ver se eu aguento Se eu chegar em casa, né? Se eu não estourar uma hérnia No vão da minha perna Até eu chegar aqui Bom dia Nossa, como passou rápido Essa semana, não, gente Nossa, minha cara Tá aqui a sua casca Sexta-feira já Olha Pra esses dias Era a segunda Mas vamos que vamos Vocês acreditam Que o cachorro Revirou meu lixo Essa noite? Vou ter que ir lá Juntar o lixo Do outro lado da rua Já cedo, gente do céu Que esse frio Ai, sorte que a vassoura tá aqui Cadê a pá? Tá pra cá Parece que o caminhão do lixo Tá passando já Ai, que vergonha Se tiver passando Não vou dar, não Ah, não É o trator Se tiver passando Eu ia fazer egípcio Dentro de casa aqui Não queria nem ver Tinha que abrir a porta lá Ai, meu Deus Pior que eu coloquei no alto O cachorro pulou e revirou Eu acho que ele pulava E dava bota Até rasgar o lixo Lazareado o cachorro Ai, que vergonha Meu Deus do céu Bem, a hora que eu vim aqui O homem da coleta de lixo Tá passando Ah, não Não é da coleta de lixo Ou é, não sei Só que eles não passaram aqui ainda Ou ignoraram o meu lixo, né? Olha lá o caminhão passando Cadê? Aqui Deixa eu juntar aqui Ai, deixa eu mostrar pra vocês Olha que retame Olha Ai, não acredito que o cachorro fez isso Olha lá Só deixou O saquinho aqui Pronto, já juntei Tomara que não passe outro cachorro Até A hora que os homens vêm buscar o lixo Ai, eu sei que os cachorros fazem isso Porque eles têm fome Mas ai Não tem como a gente não ficar bravo Cedo, né? Com o cachorro Ai, lá vai eu pra beira do tanque, né? Olha, com a caieira de roupa de novo Ai, parece que não tem fim minhas roupas, credo Ai, uma notícia pra vocês Dizem que o sofá da mãe hoje chega até meio-dia Fiz uma reclamação no site lá, querido Acho que eles deram um jeito lá Não sei como que fizeram, mas fizeram Dizem que até meio-dia chega Se chegar eu mostro um pedacinho do sofá pra vocês E para ver se presta Se é macio, se é gostoso, né? A mãe já tá me prometendo Falando assim Se não for macio Ela vai xingar eu Mas não pode, gente Se fosse um pau de duro Eles não vendiam como sofá Vendiam como banco Mas vamos ver Dizem que até meio-dia chega esse bendito sofá Bom, eu consegui devolver o microfone Que eu tinha comprado pra fazer vídeo pra vocês Já devolveram o meu dinheiro Daí eu peguei esse dinheiro E comprei outro microfone Que esse que é pra dar certo É um microfone próprio pra celular Que vocês sabem que eu faço vídeo pra vocês com o celular, né? Que eu não sei Parece que o som do meu Da minha gravação tá ficando ruim Não sei o que tá acontecendo Então eu já comprei um microfone Só que não é qualquer um, fubá Eu queria um que fosse aquele Que fica uma bolinha aqui, sabe? Só que fosse sem fio Porque daí eu podia ir pra lá, pra cá E ir gravando, não sei, não sei o mesmo jeito E se eu trupico no fio Cai, bate a boca, quebra o dente no meio do vídeo Imagina? Então eu quero um sem fio Consegui achar um no AliExpress Vai demorar uns três meses pra chegar, né? Mas há de chegar Então vamos esperar a hora que chegar o microfone Pra ver se presta Se não prestar, quero ver o que eu vou fazer Tem que fazer egípcio E vender pra alguém no mercado livre Ai, mas há de funcionar, fubá do céu Ai, essas coisas na internet Tem hora que a gente passa nervo Ó, já lavei a fronha E já coloquei aqui no meu travesseirão de abraçar Agora eu só dormi abraçado com ele, ó Muito melhor que o namorado Não trai, não reclama, não ronca, não peida Você fica a noite inteira abraçado com ele E acorda feliz ainda Ai, gente do céu Agora seis horas da noite Agora que eu consegui um tempo pra subir lá na manhã O sofá da manhã chegou, gente do céu Tem que dar uma olhadinha lá e mostrar pra vocês também, né? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa E a hora que eu falei que Que o meu serviço era o YouTube, né? Essa pessoa falou assim pra mim Nossa, você ganha dinheiro fácil, né? Eu fiquei quieto, mas Seis que me acompanham são testemunhas, né, gente? Não é fácil Eu acordo antes das seis Às vezes eu acordo seis horas Quando eu tô com muita preguiça Eu acordo seis e meia E tô E acaba agora Né? Cinco, seis horas Então geralmente é onze Doze horas de trabalho por dia Pra entregar o vídeo pra vocês Então não é uma vida fácil Mas é uma vida que eu gosto Eu sou feliz assim Cheguei aqui na casa da mãe Vamos dar uma olhadinha no sofá dela aqui Ficou o que, gente do céu? Vamos ver, mãe, o sofá? Ai, que chique Acenda a luz aqui Olha, gente do céu Basta, mas ela só pra Vamos conversar com a turma Espera aí Olha, que bonito Do sofá da mãe Senta lá, mãe, pra eu ver Ai, mas já não Vamos pôr uma vufadinha bonita Aí já Tira esse travesseiro Esse bacheiro daí Olha Que chique Faz cara de rica Ai, que bonito, gente Deixa eu ver Deixa eu ver se é macio Olha, gente, é gostoso Gostou o sofá, mãe? Gostou? Bom dia Primeira noite Dormindo com o meu travesseirão Aqui, ó Que pega o corpo inteiro Tinha hora que eu abraçava ele Tinha hora que ele me abraçava Foi um caso de amor Com esse travesseiro Adorei, gente Esse travesseirão Ai, que delícia Vai até as pernas, gente Tem que dar um nome pra ele agora, né? Não sei se eu chamo ele de Jorjão Luizão João Coitado Mas adorei meu travesseiro Acabei de tomar café aqui Eu vou editar vídeo agora Começar a editar Mas eu quero mostrar pra vocês Olha como que fica o cenário Depois de um vídeo De abrir nas coisas, gente Olha a situação que fica Fica uma coisa de cada lado, gente Tá parecendo o baú da felicidade Ai, deu-se a piedade Que hoje à tarde eu tenho que arrumar isso Tem que ficar piscando Nossa, não tem condição de limpar esse chão Se precisar Ai, só lembrete Tem um monte de gente falando do travesseiro O meu que gostou do travesseiro Que quer comprar Gente, a parte boa é que Esse travesseiro tá na Wish Brasil Então ele tá dentro do país já Se vocês comprarem, ele vem No máximo duas semanas Tá na sua casa Lembra de usar meu código, viu? Olha, recolhendo a roupa de ontem Aqui, ó Tudo lavadinho Tem um pouco aqui pra pegar Lavadinho, sequinho E cheirosinho Cheiro gostoso de maciante Olha meu cabelo Tá parecendo o cabelo do Mazzaropi Não tá, gente? Quando ele peteava pra trás Pra ir nos programas de televisão Tá igualzinho Gente, eu preciso cortar esse cabelo Urgente Não posso ficar desse jeito, não Urgente Preciso dobrar essa roupa aqui Porque se eu não dobrar Passa a semana inteira Do jeito que tá Ai, que dor na escadeira Você viu que tem Eu dou uma benzina na casa Hoje ainda Meu Deus do céu Cheguei agora na casa da mãe Aqui pra almoçar Nossa, que foto Tá cheirando gostoso Deixa eu ver o que a mãe Tá fazendo ali Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Nossa, cheira gostoso, mãe? Vou mostrar aqui O que que é, mãe? Você tá fazendo? Carne de porco Carne de porco Eu tenho que falar alto Fala, não Carne de porco Olha lá, mãe Tá acostumando Falar alto com vocês ainda Olha lá, que gostoso Ai, agora Tô quase terminando De arrumar o cenário aqui Da bagunça que tava Gente do céu Arrumado, arrumado Nunca fica, né? Sempre fica uma coisinha pra trás Mas tem a casa ainda Eu não sei Olha, aparecem umas manchas No meu chão, gente Olha, que eu não sei De onde que é Agora tem que limpar O chão da casa Tem que barrer a frente ainda E fora a louça Pra lavar Meu Deus do céu Hoje eu vou estar sucumbindo A noite Tanto serviço, meu Deus do céu Não sei de onde que sai Tanto serviço Deus que me perdoe Mas a hora que eu for rico Rico, rico A hora que sujar a minha casa Eu quero mudar de casa Eu não quero limpar Eu não quero contratar ninguém Eu quero mudar de casa Meu Deus do céu Olha, meu cabelo Já não é um dos mais bonitos Chega uma hora dessa A gente tentando fazer serviço Aí fica tudo desgranhado Deixa eu pegar uma vassoura aqui Como quem não quer nada Olha, vassoura também Tá aqui É só pena de pomba Que o gato Deve ter jogado essa noite Uma vez eu tava entregando Currículo pra trabalhar no hotel E eu conheci uma mulher Lá no hotel Que ela Perguntei pra ela Que ela morava Ela falou assim Eu moro aqui Eu falei Mas a senhora mora no hotel Eu falei Eu moro no hotel Gente, a mulher era tão rica Que um dia Ela se hospedou no hotel Ela gostou do serviço de quarto Do serviço que ofereceram pra ela Pois é, a mulher não ficou morando lá? Diz que fazia sete anos Que morava no hotel, gente Imagina, essa mulher Espirra dinheiro, né? Eu queria mesmo Que essa mulher espirrasse de mim Ela podia escarrar de mim Eu não ia nem ficar com medo De coronavírus Porque a mulher Uma mulher dessa Com dinheiro Já tem que se esfregar Uma pessoa dessa Vê se passa o mel pra gente Então passada com o meu agudo Aqui na minha cidade Eu sou conhecida como O roxinol da quebrada Num grito eu resolvo tudo A Upi Gopper me tentou Me contratar pra fazer o filme A mudança de hábito Cantar ela junto com ela Mas daí Não batia agenda Eu tinha que lavar roupa Limpar a casa Passar pano, né? Não bateu minha agenda Gente, pelo amor de Deus Vocês viram cantando aqui Vocês estão falando Que o meu dedo tá tudo careado Não é cara, gente Eu sou da época Que a obturação era preta Eu tenho a obturação aqui, querida Da época Que a Ana Maria Braga Fazia o comercial Da menininha da Cleibon Então é obturação Mas se Deus quiser Com o tempo Um dia o doutor Fernando Vai trocar tudo Minhas obturações Por uma obturação branca Daí eu posso cantar O que for Vocês vão ver Só dente branco Não vai ser Dente 100% Dente Mas vai ser uma obturação branca Primeiro na hora que eu cantar Vocês não pensam que é cara Não é cara e não É dente tudo obturado Por isso que eu falo Que o meu dente É pura obturação em casca Dá até dó Se eu comer um torresmo Esfarela meus dentes Ai Ai, tô só a cara da canseira Mas terminei Graças a Deus Só tem o banheiro Pra dar uma benzida Lá depois Na hora que eu for tomar banho Mas Ai meu Deus do céu Tô com a escadeira ardendo Ai, agora já me arrumei E me dá uma vartinha, né Mereço também Dar uma vartinha Gente do céu Nossa, tá sol ainda Tem que dar uma passada Na mãe Dar uma olhadinha nela E dar uma passadinha Na frente do bar Ver como que tá De ação, né Faz horas que eu não vou lá Ver como que tá as coisas Tem que cuidar Voltei pra pegar a máscara Tô levando a máscara também Que já viu, né Se esquecer Acontece Volta com 17 tipos De vírus pra casa Ai meu Deus do céu Até que enfim Vou me divertir um pouco Eu também mereço, né Gente do céu Tomar um golinho Como quem não quer nada Assim, de inocente Tomar que continue calor Assim, porque eu tô de camiseta Não chega a reganhar Gente pra trás Ai, já tô sentadinha aqui Como quem não quer nada Olha quem tá do meu lado aqui Olha como o Carlos Tá chique E tá bonito hoje Ai meu Deus do céu Logo de filho com esse cabelo Eu quero puxar a beleza dele pra mim E a casa E a casa